Pessoal, vamos dar uma acompanhada no que está acontecendo lá no Afeganistão. Tem algumas notícias bastante tristes vindas de lá, outras que são meio que esperadas e, finalmente, até algumas engraçadas no final das contas, hein? Vamos entender o que está acontecendo lá. Essas notícias foram sugeridas por Fidel Castro, libertário, presidente do Ancapistão, peadura libertária, professor de escola pública do Ancapistão e Carla Zambelli, é minha milfie preferida. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, eu vou começar com a notícia mais triste de todas. Eu acho que todo mundo lembra daquele avião lá em Cabo, que as pessoas tentaram subir nele, coisa e tal, e tentaram embarcar no avião, e ficaram algumas penduradas ali no trem de pouso aqui nessa região aqui. Isso aqui, na verdade, é onde fica o trem de pouso desse avião. Então, esse lugar que eles estavam apoiados ali, na verdade, depois ele fecha assim, né? Bom, a história desse avião agora está mais clara. O que aconteceu? A gente encontrou isso aqui nesse jornal meio obscuro lá do Oregon, mas a verdade é que isso tem confirmado em outros lugares também, tá? O que aconteceu ali foi o seguinte, aquele avião, ele havia acabado de pousar no aeroporto de Cabo. Os aviões todos que estavam lá no aeroporto de Cabo, nenhum deles estava decolando, justamente devido àquela confusão toda no aeroporto. Não tem como decolar o avião ali, né? Esse avião, ele tinha acabado de pousar, ele estava levando carga para o Afeganistão, para as tropas americanas, que ainda tem algumas tropas lá. E quando ele chegou no aeroporto, os caras abriram a comporta para descarregar, viram aquela confusão toda de gente lá no aeroporto, eles não sabiam o que estava acontecendo. Então, imediatamente, o piloto assumiu que eles estavam sendo atacados, fechou o avião e decolou. Ou seja, isso tem um lado muito chato, que é esse monte de gente queria sair do país e o avião saiu com carga, não saiu com ninguém dentro. Tem umas imagens que eles estão mostrando de outros aviões, com um monte de gente ali dentro, que saíram também. Mas este avião particular, que foi filmado com esse pessoal tentando entrar aí, não tinha ninguém dentro. Neste daí, só foi carga que saiu do Afeganistão. Na verdade, era a carga que estava chegando para lá. O piloto, o pessoal, a equipe que estava no avião, ficou com medo, achou que não sabia o que estava acontecendo, resolveu decolar logo em seguida. Eles tinham acabado de pousar e decolaram em seguida. E, bom, nenhuma das pessoas que estava pendurada aqui sobreviveu, tá? Eles encontraram restos humanos no posto do trem de pouso do avião. Como eu falei, não tem condição, gente. Ninguém consegue sobreviver do lado de fora do avião. A velocidade do vento é muito grande, você não conseguiria respirar. A temperatura é muito alta. Já houve casos de pessoas que conseguiram sobreviver agarradas no trem de pouso do avião. Mas por que é isso? Porque no trem de pouso ele é recolhido para dentro do avião e aí, pelo menos ali, ele não está no vento direto, não está no ar direto. Ainda assim, é muito difícil porque é muito frio, a temperatura lá em cima é muito baixa e o ar é rarefeito. Então é muito difícil a pessoa sobreviver. A maior parte das vezes as pessoas morrem quando fazem isso. A gente sobrevive no avião porque dentro da cabine do avião é tudo pressurizado, a temperatura é controlada, o ar é pressurizado, tem uma pressão maior, enfim. É muito pequena a chance. Essas pessoas todas que estavam aqui não sobreviveram, os que se agarraram, os que não caíram. Infelizmente, o que chegou do outro lado foram restos mortais apenas. Esse avião foi para o Qatar, para a base do Qatar, e só encontraram restos mortais lá. Realmente, muito triste isso daí, infelizmente. Bom, outra coisa, o Talibã tomou o país todo com muita facilidade, parece que já era algo planejado há algum tempo, mas, de fato, não é que a coisa acabou por aí não. Parece que estão surgindo óculos de resistência. Para quem não lembra, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, em 2001, também o Talibã não controlava todo o país. O Afeganistão tem muitos grupos populacionais ali, várias tribos juntas naquela mesma região. É mais um daqueles países criados pelo Império Britânico, que traçou as linhas totalmente aleatórias. Mas, basicamente, tem os Pashtuns, que ficam no sul, que são muito numerosos, que são o Talibã. O Talibã é um movimento Pashtun. Mas você tem também os Uzbeks e os Tajiks aqui no Norte, que são o que era, na época, em 2001, a chamada Aliança do Norte, que fazia justamente oposição ao Talibã. Em 2001, quando os Estados Unidos entraram, dois terços do país estavam com o Talibã e um terço aqui no Norte estavam com os Tajiks e os Uzbeks, que eram a Aliança do Norte, brigando contra o Talibã. Então, o que está acontecendo agora é justamente a briga de volta. Está ressurgindo essa coisa toda. O Talibã voltou com força total, capturou o país todo. Já estão surgindo movimentos de resistência de vários desses combatentes. Em Jalalabad, houve uma briga entre pessoas do Talibã e pessoas da própria cidade que quiseram botar de novo a bandeira do Estado do Afeganistão. O Talibã tinha tomado a cidade, tirou a bandeira do Afeganistão, subiu a bandeira do próprio movimento Talibã. O pessoal da cidade pegou, tirou a bandeira do Talibã e botou a bandeira normal e teve troca de tiros. E teve dois mortos. Já Lalalabad, dá para ver melhor nesse mapa daqui, fica bem aqui à esquerda de Cabu. Cabu está aqui, Jalalabad aqui do lado. Deixa eu aumentar isso aqui para ficar mais fácil de ver. Cabu aqui, Jalalabad aqui do lado. Então, está tendo briga nessa região agora. Está tudo no controle do Talibã, mas começam a surgir isso daqui. E é outra coisa, outro ponto de resistência também é em Shah Rikar. Shah Rikar é bem mais séria a coisa. É a chamada Panjir Resistência. Ou seja, resistência Panjir em torno do líder Ahmad Massoud. Ahmad Massoud é esse cara que aparece aqui. Ele é filho do cara que era da Aliança do Norte, que originalmente, lá na década de 90, brigava contra o Talibã. Então, ele é filho desse pessoal. E ele conseguiu reunir um grande número de pessoas que estão organizando uma frente anti-Talibã. Então, repara que é bastante típico a forma do pessoal ali fazer guerra. Dá para entender por que o modelo americano de guerra não funcionou muito bem ali no Afeganistão. Então, realmente, no final das contas, o que provavelmente vai resultar disso vai ser novamente um país em guerra civil, com o Talibã brigando com os Mujahidin, que é o pessoal do norte, com o pessoal do sul. Tipicamente, esse mapa aqui está mostrando o Paquistão aqui do lado também, porque tem várias áreas em comum. Mas, tipicamente, é a parte, o Paquistão, que é a população, que é a maior parte, que é a do pessoal dos Talibãs. Mas tem toda a parte do norte aqui, que são os Mujahidins, que são os Tijiks e os Uzbeks, que são outras tribos muito grandes, muito fortes nessa região. Provavelmente vai acabar caindo no mesmo ponto que estava lá atrás. Bom, no final das contas, está todo mundo já culpando o Biden pela incompetência nesse negócio, e não tem como fugir disso. Como eu falei no vídeo ontem, o pessoal da Globo aqui, o pessoal socialista aqui do Brasil, já está doido para falar qual foi o acordo entre Trump e o Talibã, que foi chave para a volta do Grupo ao Poder. Meu amigo, o nego está querendo jogar essa culpa para o Trump, meu amigo. Esquece isso, cara. Se tinha um acordo ruim com o Talibã, por que o Biden não desfez esse acordo, ou fez de novo, ou cancelou a porra toda porque tinha um acordo. Não, não tem essa, não. Não tem como jogar a culpa para o Trump nessa história. A culpa é do Biden mesmo. E veja, como eu falei para vocês, eu acho que ele fez certo em tirar as tropas de lá. Está na cara que tinha que tirar as tropas de lá. Aliás, ele tinha que ter tirado quando ele era vice-presidente, na época do Obama. O Obama que insistiu com essas tropas lá no Afeganistão esse tempo todo. Ele fez certo em tirar as tropas. Mas agora, certamente, a forma como foi isso, meu amigo, não tem como fugir. A culpa é do Biden mesmo, nesse caso. Não tem o que dizer. Ah, não, mas Trump fez um acordo. Pô, e Biden está desde janeiro lá. Por que não desfez o acordo, não refez o acordo, não fez outro acordo? Por que não mudou o planejamento de saída de acordo com o acordo, já que sabia que esse acordo era supostamente ruim? Enfim, mas sabe como é que é o pessoal aqui socialista, bananense? Vai sempre adorar esse tipo de coisa. Vai querer jogar a culpa para o Trump de qualquer forma, né? Bom, o pessoal do Talibã em si estão prometendo anistia e direitos das mulheres dentro da lei islâmica. Pois é, o problema é isso, dentro da lei islâmica. Vocês lembram que eu mostrei uma imagem de uma apresentadora de televisão antes do Talibã chegar, ela fazendo a apresentação do programa sem véu? Aí depois começou, o Talibã chegou, ela começou a fazer com o véu na apresentadora da televisão lá de Kabul, lá do Afeganistão, né? E agora parece que ela foi substituída por um homem. Todas as mulheres da televisão do Afeganistão foram demitidas pelo Talibã, porque vocês sabem, dentre os princípios que eles têm lá na... Do jeito que eles interpretam o Corão, mulheres não podem trabalhar, só podem trabalhar em casa, não podem trabalhar fora de casa. Então, enfim, realmente é um retrocesso, não tenha dúvida. Eles também prometeram não vingar-se, não matar pessoas, raios públicos, etc., mas a verdade é que já tem relato também de pessoas que sofreram esse tipo de ataque. Agora a gente começa a entrar na parte mais cômica da coisa. Um dos repórteres lá perguntou sobre liberdade de expressão, se o Talibã iria permitir liberdade de expressão, e a resposta do cara foi afiadíssima. Liberdade de expressão é igual o Facebook faz censurando tudo que se fala aqui do lado, no ocidente? E a verdade é essa, né? A gente fica brincando com esse negócio, não ditadura, sem liberdade de expressão, mas olha aqui no Brasil, o pessoal reclama da urna eletrônica, coisa e tal, o tribunal sequestra o dinheiro das pessoas, tira o dinheiro das pessoas, ameaça prender e não sei o que lá. Liberdade de expressão é o que aqui pra gente, né? Afinal, afinal das contas, está dando razão a esse pessoal absurdo aqui que fica fazendo essas coisas, realmente, né? Se tivesse liberdade de expressão aqui, a gente poderia reclamar. Os Estados Unidos estão na mesma coisa. Outra coisa interessante é que mostra que o pessoal do Talibã está ligado no que está acontecendo no mundo, né? Como eu falei pra vocês, a internet é uma força muito poderosa, muito mais poderosa, muito mais transformadora do que o pessoal pensa. Eles podem estar criticando o Facebook, mas no final das contas, eles vão sofrer essa questão da internet, da informação descentralizada lá também, né? E aí chegam umas coisas engraçadas, né? O Talibã estava trolando o Biden com um sorvetinho, olha lá. Pra quem não sabe, o Biden, numa dessas... A imprensa americana adora o Biden, adora o cara, né? Usam qualquer coisa pra tentar fazer uma reportagem, pra botar o cara como legal, como gente, como agente, não sei o que lá. Demonizavam o Trump. O Trump falava qualquer coisa, o Trump era demonizado. O Biden não, eles abraçam, não sei o que. E aí o Biden, de volta e meia, apareciam foto com um sorvetinho, não sei o que lá. E, meu amigo, pronto, o Talibã sacaneando o Biden. Não tem jeito não, meu amigo, vocês estão fodidos. O Biden realmente... Isso já deu uma dentada na popularidade do Biden. Não tem como ser diferente. E vai ser pior, tá? Porque a coisa não parece que está melhorando por lá, não. Outra coisa aqui que realmente me faz pensar que a gente está num meme, né? Eu acho que o mundo acabou, na verdade. Já a gente está num meme agora, a gente está vivendo dentro de um meme, né? Um episódio de South Park que você parava pra pensar, né? Olha o cara tá levando a arma aqui no caminho de batida. Ele fez um caminho de batida. Ele vindo, né? Se divertindo no caminho de batida. Eu não tirei muito de preparar isso aqui. Espera aí. O que significa, cara? Entendeu? Cara, não tem nem lógica isso. Bom, além disso, como todo regime socialista, como todo regime ditatorial controlador do povo, é lógico que o Talibã iria tirar armas da população civil. Eles já começaram a campanha pra tirar armas da população civil por lá. Enfim, e só pra terminar isso daqui das notícias, mais uma notícia ruim. Mais uma boa notícia para nós. Eu já tinha falado sobre isso, na verdade, no vídeo lá no Visão Libertária. Mas uma das coisas que o Talibã tomou conta foi do sistema bancário. Ninguém consegue mais usar dinheiro lá no Afeganistão. As filas pra caixa 24 horas estão enormes. E é aquele negócio, meu amigo. Bitcoin resolve isso daí. É o jeito. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.